Fala aí galerinha, beleza? Tudo bem com você? O que que tá falando é o Enzo pra trazer um vídeo de Roblox? E hoje galera, eu tô aqui com o Homem-Aranha, né? Tô aqui pra fazer um vídeo aqui sobre o Homem-Aranha Será que eu escalo, mano? Nossa, tô bugado aqui Nossa, gente, buguei aqui, né? Homem-Aranha bugado Nossa, gente, deixa eu ver uma ideia Caraca Boa, gente Caraca Boa Nossa, gente, eu consigo voar com a teia Uh Gente, eu caí no Void Beleza Caí no Void Boa Deixa eu cair aqui nessa construção Galera Dá muito like no meu canal Galera, dá muito like no meu canal No canal do Gustavo, tá bom? Dá pra dar, ó Meu joinha Ó, galera Ó, ó Aprende comigo Nossa, gente Aprendi como é que usa o Homem-Aranha Ó, já tem outro Homem-Aranha ali Cai pro Void, mano O Void Pô, Void, eu não vou cair Vou cair sim Nossa, eu ia voltar Mas eu acabei batendo na cara Ih Parabéns Caraca, o que que eu fiz? Nossa Bom, galera Vou aqui tentar, né O que que eu consigo fazer Ó, gente Vou ver o que que eu faço aqui, né Bom Bom, consegui parar aqui Consegui Olha, pra quem não sabe O Homem-Aranha favorita É o Homem-Aranha, né Meu Deus do céu Como é que eu entro num prédio E caio no Void, velho Bom, parabéns Fui pular no prédio E caio no Void No Limbo, né Boa Meu Deus Ó Não Uuuu Boa Ai, cagada Boa 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 Consegui fazer igual ele faz no filme, né Ó Não Nossa Bate a cabeça, galera Mas dá pra mim ficar assim Climando aqui na Bedrock Nossa Que pena Só ficava Só ficou balançando, né Uuuu Boa, galera Oi, que Homem-Aranha top Homem-Aranha adrenalina Galera, no começo do ano lançou um filme, né Homem-Aranha de voltar ao ar Eu ainda não assisti Boa, boa, boa Boa Ó, gente Achamos vilões ali Ó, tem uma pessoa aqui Boa, porque agora tá chegando um monte de gente, né? Meu Deus Boa Ai meu Deus Nossa Nossa, caraca Hum, vou cair no void Bom gente, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aí o seu like já, né? Se vocês quiserem mais Roblox aqui, né? Não tinha pegado as metas de like Então por isso que eu não tava trazendo, beleza? Então é isso, tchau